E aí galera, eu já tinha falado dessa promoção no Saia na Frente, é a promoção Itaipava Arreá de Prêmios. Vai dar um carro por semana, mais super prêmios, todos via PicPay. Milhares de prêmios instantâneos de até 400 reais, via PicPay. Te interessou? Então vamos nessa! Como participar? Compre 29,90 reais em produtos Itaipava. Cadastre o seu cupom fiscal no site e ganhe um número da sorte e concorra a muitos prêmios. Vamos ver os prêmios? Um carro por semana, mais super prêmios. Milhares de prêmios instantâneos de até 400 reais, via PicPay. Os produtos participantes, confira a lista completa aqui no site. Deixa eu clicar aqui. São cervejas da marca Itaipava. Onde eu posso encontrar o regulamento da promoção? No site da promoção. Você clica aqui, tem acesso ao regulamento. Eu cliquei ali, não funciona, mas você vai aqui, na aba regulamento, e você vai ter o regulamento do sorteio e do vale-brinde. Quem pode participar da campanha? Maiores de 18 anos. E como que você faz para participar? Comprar no mínimo, 29,90 reais em produtos Itaipava participantes. Aqueles da lista lá que eu mostrei para vocês. E você vai pegar o cupom fiscal e cadastrar no site da promoção. Vai preencher os seus dados. E a vigência da promoção. Notas fiscais emitidas entre 7 de 6 e 31 de 7. E a promoção, ela termina no dia 31 de julho de 2022. Aqui tem detalhados os produtos da campanha. E quantas vezes eu posso cadastrar um cupom fiscal. Cada comprovante só pode ser cadastrado uma única vez. E se você não tiver conta no PicPay, você precisa abrir uma conta no PicPay. Você não pode usar o PicPay de terceiros. Deixa eu voltar lá no regulamento. Que eu quero ver os prêmios. O sorteio. Essa promoção é válida para todo o território nacional. São 8 prêmios de 64.890 reais. E é crédito no aplicativo PicPay. Sugestão para uso é da compra de um automóvel. Mas você pode gastar como você quiser. É só uma sugestão. E 3 créditos também no PicPay. No valor de 5.578 reais e 33 centavos. Sugestão de uso para aquisição de um aparelho celular. Esse é o sorteio. Mas tem vale-brinde também. São 1.748 créditos de 100 reais. Depois 100 créditos no valor de 200 reais. 52 créditos no valor de 400 reais. 100 créditos no valor de 300 reais. Total da premiação são 2 mil ganhadores. Beleza? Boa sorte para quem for participar. E bora lá, minha gente. Vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau.